O que é a experiência humana? O que é a experiência humana nessa atualidade faz sobre a sua existência na Terra é de onde eu vim, né? Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou? Se você for estudar astronomia, você vai ver, olhar para cima, você vai ver um universo, um universo repleto de estrelas, de uma dimensão inimaginável por nossas mentes. Nós que estamos na área, que trabalhamos nessa área de astronomia, de astrofísica, principalmente, nós não conseguimos compreender tanta grandeza a dimensão fantástica que é o que nós conhecemos. Então, essa dimensão fantástica, nós podemos imaginar o seguinte, nós já descobrimos que nós vivemos numa galáxia, ok? E essa galáxia, ela possui, a nossa galáxia chamada Via Láctea, ela possui cerca de 200 bilhões de sóis. Cada um desse sol, podendo ser um sistema solar, contendo planetas, e esses planetas podendo conter mundos civilizados, vida, toda a sua extensão. Mas o que nós vamos colocar aqui, essa dimensão física, a nossa galáxia, por exemplo, não é a única no universo. A nossa ciência já fotografou e arquivou mais de 100 milhões de aglomerados estelares, como esses chamados galáxias. E as galáxias têm tamanho diferenciado. Elas vão desde galáxias com um bilhão de sóis, até galáxias com três bilhões de sóis. São as chamadas galáxias gigantes. Quando você começa a pensar nesses números, né, você começa a fazer a pergunta, Deus tinha mania de grandeza. Por que criar tantos sóis, tantos sistemas planetários, tantos mundos, qual o objetivo real disso no contexto cósmico como um todo? Sendo que o nosso sol, dentro da nossa galáxia, né, é um sol muito pequeno. Se a gente for imaginar, ó, aqui está, vamos supor que isso aqui seja a nossa galáxia, núcleo da galáxia lá. O nosso sol faz parte da periferia, ele fica bem na borda da galáxia, assim. Um sol no meio de 200 bilhões. Agora, aglomerados como esse vão se espalhar para o céu, pelo espaço, que são as outras galáxias. É essa que eu disse para vocês que já fotografaram mais de 100 milhões. Agora vocês começam a raciocinar. Por que criou-se tudo isso? Quando o ser humano, na sua humilde religião, começa a pensar no seu Deus, ou começa a criar o modelo de Deus, ou até criar o modelo de Jesus, né, qual o papel de Jesus nisso tudo? A igreja católica vem e fala que Jesus é o Senhor Deus do Universo. Isso é uma grande bobagem, né, porque ele não teria condições humanas, psíquicas, mesmo divinas, de cuidar-lhes bilhões de galáxias, sistemas, mundos. O máximo que ele pode cuidar é da Terra e com muita gente para ajudar ele. Porque é uma experiência muito doida de ter toda essa grande vastidão. E é em cima desse trabalho que eu escrevi um livro chamado Projeto Terra, né, E esse Projeto Terra é um trabalho onde eu venho desenvolvendo desde o princípio da experiência humana na Terra até os dias de hoje. Qual o papel da alma humana? Porque nós vamos falar agora não da vida no aspecto físico, material, mas a vida no aspecto espiritual. Mas o tema básico que nós vamos abordar hoje é um tema específico dentro do esoterismo, dentro da espiritualidade, que é os exilados de capela. Quem são esses exilados de capela e qual é o papel dessas almas no contexto do Projeto Terra, no contexto de nossa civilização, de nossa humanidade. Tá ok? Então, fundamentalmente, é isso que nós vamos abordar hoje, aqui nessa nossa palestra. Em primeiro lugar, nós precisamos discutir o que vem a ser capela. O que é capela? Né? Então, capela, na verdade, é um sol, tá? Se eu sair de noite e olhar para o céu noturno, eu vou ver ao norte, abaixo, bem abaixo da constelação do Órion, que tem as Três Marias, você vai descendo abaixo, tem uma estrela muito brilhante, que é a estrela alfa da constelação do Cocheiro. Essa estrela alfa da constelação do Cocheiro é a estrela mais brilhante da constelação. Nós chamamos de Auriga, é um nome também dado a essa constelação do Cocheiro. Então, alfa, Auriga, ou alfa Cocheiro. E capela, na tradução, significa pequena cabra. Ok? Então, fundamentalmente, capela é uma estrela visível a olho nu no céu. Tá? É, ela é a quinta estrela mais brilhante do céu. Se você for fazer a comparação com os brilhos de estrela, é a estrela de quinta, de quinto brilho no céu. Ok? Muito bem. Se nós formos observar com muito mais precisão, é interessante que quando o primeiro livro, o primeiro texto falando sobre os exilados de capela, foi um livro editado praticamente em 1950, 60, chamado O Livro Meus Exilados de Capela, de Edgar Armand, um escritor de Curitiba. Então, esse Edgar Armand, ele fez um estudo baseado muito em textos espíritas. Ele não psicografava nada disso. Ele fez um apanhado geral de estudos espíritas para montar isso, porque, num dos livros psicografados por Chico Xavier, né, existe um trecho ali que o Emmanuel fala exatamente desse grupo de almas exilados do sistema capela, que vieram para viver uma experiência para a sua consciência, para a sua alma, aqui no Projeto Terra. Ok? Tá? Muito bem. Então, vamos dar mais dados sobre essa estrela. Naquela época, a física não estava tão avançada, a astronomia também não estava tão avançada. Mas, atualmente, quando nós fomos apontar um telescópio mais poderoso, mais sofisticado para a estrela capela... Bem, então, vamos falar sobre a tecnologia moderna. Quando os nossos grandes cientistas, com a tecnologia moderna, apontou seus telescópios para a estrela capela, começou a se revelar uma surpresa muito interessante. Capela se revelou um sistema múltiplo de sóis, contendo nove sóis. Olha que louco, nove sóis. Isso é muito intrigante. Todo mundo aqui, por exemplo, a estrela alfa do Centauro, por exemplo, que é uma estrela bem próxima de nós aqui. Se você pegar uma luneta, um bilóculo rasoal, você vai ver que, a hora que você olha, tem duas estrelas e não tem uma. É um sistema, na verdade, eletrinário. Os binóculos pequenos, com o site, são aveduras. Com um telescópio poderoso, você vê três. E é exatamente o que estava acontecendo com o capela. Quando poderosos sistemas modernos, os telescópios, começaram a analisar o sistema capelino, perceberam que o sistema capelino tinha nove sóis. Isso é mais ou menos assim, ó. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês como é que funciona isso. É só você imaginar o nosso sistema solar, se o planeta Júpiter fosse uma estrela acendida, brilhante. Você teria uma estrela orbitando o nosso Sol maior, né? Então, é assim que funciona. Então, nós teríamos... Mas capela é um negócio muito interessante. O sistema capelino tem dois sóis muito brilhantes, né? Dois sóis muito brilhantes, e outros sete menores, que fica orbitando esse sistema. Como se fosse um sistema planetário, mas tudo de estrelas, brilhantes. Essas duas principais é o que a gente vai falar dela. Os outros sóis são menores, certo? Aí eu recebi um e-mail esses dias pela internet, há um tempo atrás, de um estudioso do assunto. E o tema era, os exilados não vieram de capela. Eles não poderiam vir de capela. Aí o argumento desse indivíduo era o seguinte, né? Que o sistema capelino é um sistema tão intrincado de sóis, que não poderia ver o planeta orbitando esse sistema, que poderia suportar vida. De tão complicado que seria a incidência de radiação, a incidência de luz, a pátria órbita de um planeta nesse sistema. Ele falou que seria muito mais fácil, um planeta como o Sol, né? Por exemplo, é uma estrela só, amarela, regularzinha, bonitinha, tranquila. Ok? Sem nenhuma perturbação de órbita, a Terra tem uma órbita bem estável ao redor do Sol. Um sistema planetário orbitando aqui, aí eu fiz o seguinte, falei assim, olha, eu sou astrofísico, essa é a minha área. Então eu falei assim, eu vou construir um sistema, vou botar um planeta aqui e vou mostrar para você que ele é estável. Mesmo com oito sóis, com nove sóis. É muito fácil fazer isso, não é difícil. Então eu expliquei para ele a seguinte situação, né? Se esses conjuntos de sóis estiver, né? Numa órbita baixa, né? Quer dizer, bem concentrado num ponto, e você pegar um planeta, como Plutão, pegar um planeta, como é na distância de Plutão, Terra, Sol, sabe? Ou seja, Plutão, Sol, e você coloca o planeta orbitando todo esse conjunto aqui, ó. Ele vai orbitar o centro de massa do sistema. Geralmente tem o centro de massa, é um ponto-chave aqui. E ele vai pegar a radiação, basicamente, dos dois sóis maiores. Os outros não vão orbitar muito na história. Porque prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Vocês já saíram à noite e viram a estrela Sírio, não viu, Liliana? No céu? Tudo bem. Se você for agora para Plutão, Plutão, ficar na superfície do planeta Plutão, e olhar para o nosso Sol, o nosso Sol vai brilhar como se fossem estrelas Sírios ao meio-dia. Isso significa o quê? Que a nossa radiação solar, ao chegar a Plutão, não apita nada. Vocês estão entendendo? É como o seguinte, esses pequenos sóizinhos aqui. A essa distância não vão habitar nada. Quem vai influenciar é a radiação dos dois sóis maiores. Que este é interessante. Então, olha, este sistema, Capela está da Terra a uma distância de 43 anos-luz. As duas estrelas maiores de Capela são duas gigantes amarelas. Ela é da mesma cor do nosso Sol, mas elas são consideradas estrelas gigantes, muito maior que o nosso Sol. Em termos de massa, porque tem a ideia de massa e brilho, são duas coisas diferentes, e até volume, as coisas são diferentes. A massa de uma é 2,6 vezes maior a massa do nosso Sol. Olha, já é praticamente quase que mais do que o dobro da massa do nosso Sol. A outra é 2,7 a massa do nosso Sol. Então, as duas estrelas maiores, mais brilhantes, elas orbitam ao redor do centro de massa também. São duas estrelas muito brilhantes. Em termos de massa, ela é muito maior que o nosso Sol. E em termos de brilho, presta atenção, ela é 78 vezes mais brilhante do que o nosso Sol. Ou seja, ela brilha muito. Só para vocês terem uma ideia, se eu pegar o nosso Sol e colocar no lugar onde está a Capela, na mesma distância, eu mal vou conseguir ver o nosso Sol e o Lua. Ele vai ficar praticamente apagado. Vocês estão entendendo? Porque ele tem pouco brilho em relação a essa estrela. Capela. O sistema Capela. Então, hoje, nós não podemos mais falar estrela Capela. Nós temos que falar sistema estelar de Capela. Que são nove estrelas ali, entrincadas. Então, por isso que deu para mim construir. Se eu pegar um planeta e colocar a distância de Plutão, certo? Como a estrela brilha 78 vezes mais, claro que a luz que vai chegar no planeta a essa distância, vai ser razoavelmente para dar um clima agradável, uma situação até agradável para o planeta. Ok? E as estrelas menores vão ficar como se fossem estrelinhas vagabundas no céu, que não vão influenciar muito a radiação na superfície de um planeta a essas condições. Então, por isso, é possível ter um sistema estável, planetário, com civilização inteligente até aqui. Principalmente por causa de um aspecto que, às vezes, certos indivíduos que estão muito baseados em uma visão materialista da ciência, não compreendem, que é o seguinte. Todas as formas de vidas que existem em planetas densos da matéria são, na verdade, artificiais. O que significa isso? São implantadas por inteligências que existem no plano espiritual. Essas inteligências modificam a estrutura natural do planeta para poder implantar formas de vida. Então, as inteligências, o que elas fazem? Em primeiro lugar, se ela escolhe um planeta onde ela quer implantar uma forma de vida, em primeiro lugar, elas têm engenharia suficiente para pegar o planeta. Se eles não estão gostando da distância, porque está vindo muita radiação ou pouca radiação, eles vão transferir o planeta. Ele pega o planeta inteiro e desloca. Põe mais perto do Sol ou mais longe do Sol. Até que a temperatura se estabilize entre 30, 22, né? As formas de vida biológica gostam de... Não pode variar mais que 50 graus a temperatura. Senão, já começa a andar a zebra. E não pode ter água congelada também, porque daí a forma de vida não se desenvolve em água congelada. Tem que desenvolver em água... Então, esse padrão de temperatura acima de zero, ou seja, de 15 graus para cima até 40 graus, é uma temperatura boa para manter forma de vida. Então, tudo isso é fabricado, é estabilizado. E se cria um ecossistema do planeta, para manter essa estrutura climática, porque o ecossistema também mantém o clima, né? Veja na Terra. Se nós desequilibrarmos o ecossistema, a temperatura vai não sei para onde lá, né? Começa aquecimento global, começa uma série de coisas que têm a ver com a nossa manipulação do meio ambiente. Então, basicamente, é possível, sim, ter um planeta estável, tá? A essas condições. Então, esse Sol é 78 vezes mais brilhante. Então, tecnicamente, a gente já derruba essa tese desses indivíduos que diz que não é possível ter um sistema planetário, um planeta com vida ao redor do sistema capelino. É possível, sim. E dá para montar matematicamente um sistema equilibrado a esse ponto, tá? Muito bem. Então, vamos apagar isso aqui e nós vamos começar a falar sobre o sistema capela ou esse planeta x-orbitando capela. como é óbvio o seguinte. Então, o planeta de onde poderia vir essas almas não é a estrela, é um planeta orbitando capela. Capela é o nome da estrela. Então, eu vou fazer o seguinte modelo agora. Vamos pegar a Terra. Vamos imaginar aqui a superfície do planeta Terra. Esse é o modelo que eu uso sempre. Como a nossa palestra é uma palestra espiritualista, então, nós sempre vamos abordar a coisa pelo lado espiritual, pelo lado esotérico da coisa, né? Aqui, todos nós acreditamos em vida após a morte, acreditamos na vida no plano espiritual e na vida espiritual. Então, esse é o nosso modelo que a gente vai usar para analisar o universo. Então, vamos imaginar que a Terra tenha o seu plano espiritual, e todas as subdimensões do plano espiritual, que nós chamamos, né? Vamos dividir em quatro, basicamente, vamos dividir o umbral. Vamos pegar o segundo penumbral. Vamos pegar o plano da luz e o plano dos ascensionados. E aqui em cima, um plano de comando do planeta Terra ou do projeto Terra, eu costumo chamar. Então, a partir de agora, nós vamos enxergar ou analisar o planeta Terra como sendo um planeta onde há vida na superfície biológica e o plano espiritual todo altamente organizado por um comando planetário que planejou, executou toda a infraestrutura no plano espiritual e preparou a superfície do planeta e preparou esses corpos biológicos para almas usarem. Então, veja, essa é a ideia que eu chamo de projeto Terra. Ok? Toda a experiência em superfícies planetárias são coordenadas e implantadas por inteligências extrafísicas, que é a nossa verdadeira natureza de origem. Nós não somos criaturas da superfície planetária. A nossa alma, ela desce, veste corpos densos para viver uma experiência na matéria. Mas nós não somos criaturas da dimensão material-física. Por isso, o projeto tem a morte, tem o nascimento, tem a morte. Porque, exatamente, nós não somos aqui. É uma experiência passageira para a nossa consciência a experiência Terra. Está ok? Então, muito bom, muito bom. Agora, vamos pensar, então, capela. É claro, se vocês quiserem ter uma noção mais profunda de todo o projeto Terra, tem o livro e eu tenho uma coleção de DVDs, de palestras com oito conferências falando todos sobre essa estrutura do projeto Terra. Tá? Muito bem. Vamos pegar o planeta X orbitando o sistema Capela. Lá, a coisa vai funcionar do mesmo jeito, olha. Vai também ter um plano espiritual e vai ter um comando, né, do projeto Capelino. Então, nós vamos poder imaginar que se tiver gente morando na superfície de Capela, tá? Então, lá vai ter as dimensões espirituais também, né? E, principalmente, se o projeto for kármico também, for a lei do karma, igual a essa lei que nós estamos vivendo aqui. E é exatamente isso que era. Os exilados de Capela vieram de um processo transmigratório de almas. houve o final do ciclo Capelino. É isso que a gente vai discutir. Então, vamos lá. Esse projeto Capelino que todos os projetos planetários têm começo, meio e fim. Tá ok? Então, vamos imaginar que lá também tinha um umbral, que lá tinha o penumbral, que lá tinha um plano de luz e o plano dos ascensionados. Ok? E este plano aqui e os comandos são sempre inteligências muito avançadas, são inteligências que não estão vivendo aqui embaixo, são inteligências coordenadoras do projeto. Tá? Então, aqui, eles têm uma série de outras raças do cosmos que operam para manutenção e funcionamento de tudo. essas inteligências constroem cidades, constroem toda uma infraestrutura no astral para coordenar a descida das almas na superfície capelina. Muito bem. O que as informações esotéricas que nós temos, as informações espirituais que nós temos sobre esse tipo de experiência que as almas vivenciam pela galáxia, pelo universo como um todo, nos ensina que, veja bem, olha, vamos analisar com clarisa. Enquanto você tem uma alma no projeto do Terra na superfície, como nós, não sabemos nem o que estamos fazendo aqui, nem de onde é real. Tá? E no planeta X você tem uma alma semelhante, tá? Um planeta distante, esse indivíduo também está confuso e perdido na experiência. Agora, eu quero que você se entenda uma coisa, esses dois comandos aqui, ó, já estão em contato ou interagindo há muito tempo. Vocês estão entendendo? Eles são grandes inteligências que operam livres no cosmos. Esses são chamados seres extraterrestres, porque eles não estão ligados à Terra. São seres de uma hierarquia, de uma inteligência suprema, de luz. Eles são os verdadeiros deuses para nós, os verdadeiros criadores da nossa própria biologia, da nossa própria matriz biológica. adaptável a essa condição planetária. Tá? Então, você pode imaginar que no universo, na nossa galáxia, existem milhões de planetas com forma de vida coordenada dessa forma. E cada planeta, o projeto não é igual, os projetos são diferentes. cármico, Quando o comando prepara um projeto cármico, o projeto cármico funciona pela lei do carmo, ou seja, a lei do esquecimento. A alma desce a superfície e não se lembra de absolutamente nada de sua natureza transcendental ou espiritual. é o nosso caso. Mas só que esses projetos cármicos, eles têm começo, meio e fim para um grupo de almas. Porque é o seguinte, eles projetam, né, a descida de uma alma que esteja mais ou menos aqui, ela pode vir descendo e assumir corpos. Ela se esquece de tudo. mas eles programam umas 10, 15 reencarnações sucessivas até o ponto que você termina o seu ciclo reencarnatório e você passa a ascensionar. Ascensionar significa que você não precisa voltar mais aos planos densos da matéria. Então, o projeto é feito para que a alma experimente sensações, experimente uma vivência ligada à matéria. Mas todos os projetos estão em começo, meio e fim. E aconteceu, então, exatamente aqui. Então, eu tinha um comando, uma experiência kármica em capela e essa experiência estava terminando e iria assumir aqui um comando planetário chamado comando Astar. O comando Astar sempre faz a transição entre trevas e luz. Ele sempre implanta projetos pós-projeto kármico. quando um projeto kármico acaba o Astar assume e faz um intercâmbio entre as trevas e a luz. Ele prepara um período de luz. É exatamente isso que o nosso planeta está agora para receber. Nós estamos terminando esse projeto kármico há uma transição planetária e assume um novo comando na Terra sobre o comando da luz que vai fazer essa transição entre a abertura da consciência humana para um período de luz. Isso já estava acontecendo lá em Capela. Só que presta atenção. Quando essa experiência estava acontecendo lá em Capela terminando um ciclo planetário das trevas iniciando um período da luz a Terra a data aqui no nosso calendário aqui na Terra era exatamente 15 mil anos a ser. Então há 15 mil anos antes de Cristo estava acontecendo este período aqui nós tínhamos em Capela uma civilização tecnicamente muito avançada muito mais avançada que nós hoje na superfície permitida pelo comando mas como era um projeto cármico este local existiam espíritos na luz e muitos espíritos nas trevas começou a ocorrer também aqui grandes guerras pelo poder na superfície e um grande conflito se instalou em Capela morrendo milhões e até bilhões de almas indo para o plano espiritual esses finais de ciclo vai fazer o que? então aqui no sistema capelino ao final do ciclo capelino milhões de almas morreram e foram para as cidades astrais de acordo com seus níveis de consciência ok então as almas morreram e encheram as cidades astrais aí o comando planetário vai fazer uma reestruturação essa reestruturação funciona da seguinte maneira cada grau de consciência cada grau de consciência é separado e relocado ao longo de outros projetos na galáxia então um grupo como esse planeta ia ficar na luz ia transitar grupo de almas com grande resgate kármico ainda a cumprir não poderiam permanecer mais nesse projeto capelino teriam que ser transmigrado para outros projetos que estivessem emergindo na lei do karma tá então foi essa experiência que aconteceu então um grupo de almas foi separado vamos dizer assim a corja capelina a mais densa em termos de consciência foi preparada para ser trazida até o órbito terrestre e aqui continuar a sua experiência kármica num planeta primitivo num planeta denso na idade da pedra tá é como se você pegasse agora um grupo de almas aqui que está na tecnologia do século XX televisão a cor celular todo esse conforto e eu tivesse que transferir vocês para um planeta na idade da pedra sem ciência tecnologia sem medicina sem nada e voltar as raízes fundamentais para viver uma experiência kármica para suas consciências foi exatamente isso que esse grupo de alma capelina teve que experimentar ao serem transmigrados para terra perfeito então vamos ver o que aconteceu na escala do tempo eu vou pegar aqui essa data de hoje nossa vamos dizer que essa aqui é o ano zero do calendário cristão tá ok vamos dizer que aqui é 5 mil anos a ser 10 mil anos a ser e 15 mil anos antes de Cristo tá ok nesta época aqui na terra anterior existia um grupo de almas vivendo uma experiência muito primitiva na idade da pedra almas que já tinham vindo de outros mundos e estavam vivenciando aqui mas eram almas muito primitivas muito densas não tinham inteligência não tinham noção de muita inteligência mas o que que vai acontecer quando né o projeto capelino vai transmigrar vai transportar este grupo de almas para o orbe terrestre e preparar sua encarnação na superfície do planeta terra nesta época esse em primeiro lugar essas almas não eram compatíveis com esses corpos que existiam aqui não eram esses corpos que tinham aqui eles eram pequenos 1,60m de altura e negros de pele escura eles eram chamados uma das primeiras civilizações mãe aqui da terra das sete raças né essa era a primeira chamada os rutas na tradição esotérica essas almas não eram compatíveis com esses corpos então o que que teve que acontecer os engenheiros siderais esses engenheiros e os próprios engenheiros capelinos vieram esses comandos a primeira pergunta que tem que se fazer como que foram transportados que tecnologia foi usada então aí que nós temos que ter consciência existe alta tecnologia e alta ciência operando nessas dimensões então gigantescas naves olha gigantescas naves foram transportando na dimensão astral na dimensão espiritual não é na dimensão física não foram transportando essas almas de capela para cá e uma infraestrutura nova foi instalada aqui porque as almas que já existiam na terra elas tinham a sua cidade vamos dizer aqui no umbral quando ela morria vinha para cá quando encarnaram estava aqui esses capelinos vieram instalaram uma cidade para eles e prepararam sua descida isso não é uma operação de um mês dois meses isso aí demora 10, 20, 30, 50 anos para toda essa operação ser completada então os engenheiros genéticos aqui preparam um novo corpo a partir dessa matriz genética que tem aqui eles preparam um novo corpo que vai ser compatível com a alma capelina e com o cérebro também para adaptar a consciência do capelino que era muito inteligente esses capelinos embora é só você pega um cientista nosso que trabalha na indústria armamentista que faz arma nuclear certo? os caras são inteligentes não são? vai dizer que são burros eles são mas estão usando a sua inteligência a serviço de uma força né meio das trevas sacou? então esse indivíduo quando trazido por uma experiência aqui ele vai ser muito inteligente aqui também né porque as pessoas sempre continuam no estágio que estão ninguém retrocede lá para trás todo mundo continua com o seu grau então o novo corpo alto de mais ou menos um metro e oitenta um metro e noventa foi fabricado por engenharia genética e eles tinham uma pele avermelhada bem parecida com o índio americano moreno o olho às vezes até em alguns casos o olho claro mas eles possuem aquela pele avermelhada do índio americano típico do índio americano que é bem parecido mesmo com os que vai formar a civilização atlante tá? com a chegada dessas almas essas almas muito inteligentes vai tomar conta do planeta rapidinho e rapidinho vai tirar essa civilização da Idade da Pedra e vai começar uma experiência nova na superfície terrestre e essa experiência eu conto bem com detalhes na coleção Projeto Terra hoje nós vamos tratar só do tema capela né? então exilado de capela olha que interessante eu vou mostrar para vocês que na bíblia no antigo testamento tem dados sobre esse grupo de almas a gênese mosaica vai nos falar de um casal primordial chamado Adão e Eva esse casal primordial que simboliza na verdade a raça adâmica a raça adâmica é um símbolo Adão e Eva ou seja sexo é uma raça onde a experiência no plano físico é uma experiência sexuada é uma experiência dividida em dois sexos a alma está dividida em dois sexos é a experiência kármica porque você pode ter experiências em mundos onde não há divisão sexual no planeta você tem seres vivenciando uma experiência planetária assexuados é muito interessante você pensar que existe outro tipo de projeto também onde você não depende do outro para ser feliz não depende do outro para gerar a própria espécie você é auto-sciente nessa questão toda é um outro projeto e existe pela galáxia então Adão e Eva vai simbolizar uma raça adâmica e é interessante que tem na tradição esotérica a expulsão do Pará isso a pergunta crucial é a onde é esse paraíso se fosse aqui na terra hoje a gente já tinha descoberto ele né na Amazônia não pode ser que os índios estão lá faz tempo e estão nessa desgraça qual é o seu conceito de paraíso paraíso significa estar na luz estar num certo nível de conforto num certo nível de equilíbrio e esse grupo de almas praticamente foram tirados desta condição e expulsos desta condição e trazidos para fora do paraíso viver uma experiência num planeta primitivo na idade da pedra um planeta escuro até porque tem uma noite de 12 horas muito escura tá muito escura e capela como tinha muito sol em capela são nove praticamente eles não experimentavam essa escuridão trevosa como é a nossa escuridão noturna então para eles para esse grupo de almas quando chegou aqui e olhou para baixo e sabiam que tinham que enfrentar essa descida foi muito difícil no entanto eles fizeram um juramento aqui no alto de levar a cabo essa experiência até o fim e esse juramento está no livro de Enoch o livro de Enoch relata profundamente a chegada dessas almas falam do seu chefe existia um chefe aqui o chefe dessa horda de espíritos chamava-se Samyasa Samyasa junto com o comando planetário planejou toda essa experiência no projeto terra e eles todos fizeram juramento de levar a cabo até o fim essa experiência no projeto terra tudo é muito calculado tudo é muito compromissado as almas sabem que é um projeto ok então os exilados de capela na verdade são um grupo de almas específico porque muitos outros grupos de almas capelinos decoram com seu nível kármico ou permaneceram na fase da luz para encarnar na fase da luz ou já foram transmigrados também mas para outros projetos já na luz e não em projetos nas trevas essa experiência em planetas é muito clássica vocês vão ver que na terra esse grupo de alma vem eles vão viver praticamente até aqui 5 mil anos de experiência reencarnatória na terra e depois eles também vão embora hoje não tem nenhum capelino na terra hoje não tem nenhum leguriano aqui na terra encarnado não tem a ordem que está hoje aqui é uma ordem nova após a Atlântida vai ter um período que o comando Astar assume aqui novamente é o período de transição de trevas e luz aqui o afundamento da Atlântida grande catástrofe na Atlântida isso eu relato na coleção Projeto Terra aí o Astar assume faz um período da luz de uns 2 mil a 2 mil e 500 anos quase 3 mil anos aí o Astar vai embora cumpre todo o resgate dessas almas e aí ele entrega o planeta novamente para o comando kármico e exatamente deste ponto até os dias de hoje começa o período novamente sobre a lei do karma e novas ordens de alma que são nós começam a chegar neste período aqui então por isso as almas que estão neste período nada tem a ver com as almas que estiveram neste período aqui atrás que veja bem gente seria uma tolice vocês acharem que uma alma fica presa num planeta sempre que eu gosto o dia inteiro está aí por 20 mil anos 30 mil anos 40 mil anos 50 mil anos isso é bobagem se você lê livros em muitos livros esotéricos o Laércio agora está fazendo uma retificação em tudo isso a minha teoria que eu recebi dos espíritos que eu estou trazendo é muito mais clara muito mais fácil para explicar o espiritismo por exemplo o próprio espiritismo está começando a aceitar essa nova visão essa visão mais aberta mais ampla mais consciente mais lúcida para se entender a experiência da alma humana pelo universo veja que nós somos almas que vamos de mundos em mundos vivendo experiências mas a nossa verdadeira natureza é onde? na luz a nossa verdadeira natureza é na luz nós somos seres que viemos da luz descemos as trevas de mundos densos e necessariamente temos que retornar por isso que Jesus sempre nos dizia vós sois deuses conhece-te a ti mesmo e você vai conhecer essa natureza cósmica portanto o conceito de iluminação no oriente é exatamente acordar você acorda e relembra de quem você é e de onde realmente você veio e qual a sua verdadeira natureza no cosmos isso é iluminação nada mais do que isso iluminação é o acordar todos nós somos já essa alma cósmica se você começasse a lembrar agora das encarnações passadas suas vocês iam ter um problema porque você lembra vamos ver que essa encarnação é de agora você vai lembrar dessa encarnação certo? aí eu lembro dessa você sabe que o quente não é regressão a vidas passadas o quente é regressão a entre vidas onde você estava entre uma vida e outra e onde você estava é aqui no plano espiritual mas aqui no plano espiritual o nível de informação que você pode obter de tudo isso aqui é muito grande se você for uma pessoa uma alma inteligente se você for um espírito inteligente que morre e não vai servir de encosto para as outras pessoas vai encher o saco mas se for um espírito que morre e já vai procurar o conhecimento do outro lado certo? você vai acessar migrotecas você vai acessar mestres você vai acessar setores você vai ter ser convidado para viajar para a capela conhecer vai lá para a capela vai lá para outro sistema você vai conhecer o universo tudo está acontecendo e sempre esteve acontecendo nós que estávamos nas trevas aqui não sabíamos nada disso gente você só assiste o jornal nacional se você assistisse o jornal do astral seria diferente né? transmitido diretamente do plano dos ascensionados notícia de capela notícia não sei da onde notícia do comando astar seria mais legal pra caramba mas a gente é obrigado a só ouvir o jornal nacional só essa política que é só o louco é buche entendeu? é terrível por isso que uma nova consciência na terra se aproxima o mesmo evento que fez com que capela fosse reestruturado o mesmo evento vai acontecer agora neste período em que nós estamos adentrando aqui na terra é um final de ciclo planetário um final de projeto onde muita coisa será alterada e vai haver novamente as transmirações de almas tá? então os exilados de capela esse grupo de almas que foram expulsos do paraíso para viver uma experiência reencarnatória na terra é é o conceito fundamental desse processo de evolução em mundos evolução em mundos é é muito interessante isso vocês querem ver uma coisa eu vou mostrar para vocês um texto que foi retirado do livro do Emmanuel do Chico Xavier né falando sobre os capelinos você quer ver? aqui olha esse aqui é um texto tirado né de um de um livro editado pela federação espírita no capítulo 3 página 33 né o livro chamado A Caminho da Luz psicografado pelo Chico Xavier pelo espírito Emmanuel diz assim né as raças adâmicas e o sistema de capela nos mapas odiacais que os astrônomos terrestres compulsaram em seus estudos observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do cocheio que recebeu na terra o nome de cabra ou capela magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos da sua trajetória pelo infinito faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos cantando as glórias divinas do ilimitado tá a luz a luz a sua luz gasta 42 anos para chegar à face da terra considerando-se desse modo já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo isso esse texto foi tirado do livro do Eigo Daniel tá mostrando que os espíritos no plano astral terra conhecem essas histórias de transmigração estelar principalmente os espíritos de luz os espíritos que operam nessa dimensão da luz agora você não pode conversar com o espírito que está no umbral com o encosto que vai em centro espírita aí você não vai saber de nada o bom médium que está preparado para obter o conhecimento do plano espiritual vai contratar esses mestres ascensionados ou vai contratar seres do próprio comando planetário de uma outra ordem de inteligência as informações que esses seres vão mostrar para você vão revelar vai ser a sua própria trajetória porque aquilo que eu estava dizendo vamos analisar de novo está nessa encarnação se você lembrar dessa encarnação legal agora você relembra dessa 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 e vamos supor que essa é a primeira encarnação sua na Terra vamos relembrar antes aonde eu estava e de onde realmente eu vim certamente se vocês fizerem essa pesquisa vocês vão encontrar um outro projeto planetário não necessariamente capela vocês vão estar vindo de um outro mundo de um outro projeto planetário para continuar uma experiência planetária no orbe terrestre vocês estão entendendo? então é muito importante que nós tenhamos na nossa consciência uma visão mais avançada do nosso papel aqui na superfície terrestre quando a gente começa a ter esses novos valores vocês podem ter certeza de uma coisa vocês vão ser muito mais felizes sabe por quê? porque aqueles probleminhas babacas que a gente carrega no dia a dia probleminha de dinheiro probleminha com namorado eles se tornam tão mesquinhos diante de toda a grandeza que é a nossa vida humana no cosmos que a gente vai começar a mudar profundamente os nossos valores e nós vamos caminhar de uma forma totalmente diferente aqui na terra a minha experiência como médium a minha experiência como sensitivo de entrar em contato com seres dos mais diversos níveis de consciência tem me trazido uma forma tão diferenciada de estar no mundo de estar aqui né que eu olho para as pessoas e eu só vejo almas eu vejo almas neste processo eu não vejo gente ruim gente má gente boa eu vejo almas num processo de aprendizado num processo de crescimento numa grande escola chamada terra todos nós somos colegas de escola colegas dessa experiência planetária e o nosso dever de quem está um pouco mais na luz de quem possui um pouco mais de inteligência para compreender essas questões é servir aos menos favorecidos ao que estão menos na luz é isso a nossa missão de um espírito que ascensiona a luz de um espírito que até muda vai para a dimensão e não reencarna mais esses seres vão trabalhar para servir aos irmãos que ainda estão na densidade da matéria ou na densidade de sua experiência kármica nos mundos eu senti muito essa responsabilidade pessoal não que os espíritos chegassem para mim e dissessem assim você tem que fazer isso essa é a sua missão não eu acho que naturalmente quando você começa a ver a luz quando você começa a aprender um monte de coisa naturalmente você olha para os seus irmãos que estão sofrendo que estão angustiados vem reclamar da vida para você vem pedir uma ajuda e você fala mas como é que eu posso ajudar esse indivíduo então eu aprendi que a melhor maneira de você ajudar uma pessoa é abrindo a sua consciência é ensinando é uma educação mas não é uma educação de matemática física química desse ginásio que forma andóides para um serviço de sistema de consumo mas uma educação espiritual uma educação que fala da sua alma do teu ser quando o indivíduo acorda para essa natureza do seu próprio ser eu tenho certeza que todos os valores vão ser transformados e nós vamos entender que nós somos caminhantes cósmicos vivendo em mundos e vocês vão perceber que essa visão vai te dar uma visão completamente diferente sobre o ET completamente diferente sobre o ET sobre extraterrestre por isso que as pessoas me consideram um ufólogo mas eu não sou um ufólogo ufólogo eu sou um esotérico que tem uma visão transcendental do próprio ET e da minha própria natureza por isso que a minha ufologia não é uma ufologia de disco voador é uma ufologia baseada em outros princípios mais transcendentais mais cósmicos superiores então é óbvio que eu vou falar de ET eu vou falar de seres extraterrestres de uma maneira completamente diferente de uma maneira completamente renovada ok então é muito importante que nós tenhamos essa conceita então os esses lados de capela na nossa tradição esotérica né que o primeiro livro que falou e aventou foi esse livro Caminho da Luz de Chico Xavier e é muito interessante um detalhe aí o nosso espaço aqui se chama Caminho da Luz e o livro é o Caminho da Luz porque na verdade neste livro se você ler este livro o Emmanuel vai estar exatamente falando das experiências reencarnatórias que as almas tem para voltar a acordar para a Luz e ele cita esses transmigrados de capela exatamente como parte integrante da nossa história oculta da Terra a Terra tem uma história oculta as superfícies planetárias elas são na verdade apenas palco palco de projetos vocês nunca vão assistir prestem atenção no que eu vou falar vocês nunca vão assistir um planeta que vai a uma evolução estondosa vai construir naves espaciais e vai sair explorando o universo isso é uma bobagem nunca essa é a visão que os americanos tem quando fazem seus filmes de ficção científica achando que a vida surge no planeta aquela vida boba do nada que a consciência é um fruto de uma evolução biológica e depois o homem sai explorando o universo não o conhecimento e toda tecnologia chega à superfície quando este comando permite eles encarnam uma alma certa no lugar certo com muita inteligência eles dão abertura para essa alma descobrir tecnologias agora eu pergunto quando a ciência desse planeta começa a avançar 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 qual que é a maior descoberta que esse cientista aqui pode fazer qual que é a maior que daí vai mudar toda a direção de ciência tecnologia na terra maior descoberta é quando esse cientista aqui da terra descobriu o espírito descobriu que tem tudo não sei o que aqui em cima que ele está sendo controlado ele vai descobrir o significado da morte quando o cientista descobriu o significado da morte e descobrir a existência do seu próprio espírito todo o processo vai mudar ele vai perceber que ele não pode fazer na superfície até o que ele bem entende e que quando esse comando achar que acabou acabou como eles falam assim retira todo mundo da terra e acabou por isso que vocês não vão ver planetas extremamente avançados com tecnologia porque quando o homem chega num nível desse de consciência ele percebe que ele não quer mais ficar na terra vai ficar pra que fazer o que aqui carregando esses corpos deus pra que se ele descobre que ele é um espírito que flutua que tem uma torcida de estar sai voando aqui como os pássaros para que eu carregar esses corpos cárnicos doentes imperfeitos eles vão entender que é muito mais fácil existir fora da matéria não vai ter um cientista que vai querer fazer um foguete aqui se a NASA fosse realmente inteligente ninguém fazia foguete e jogava pro espaço as pessoas sentavam cruzavam as pernas e aprendiam a sair de seus próprios corpos e fazer suas próprias viagens em espírito muito mais barato muito mais seguro por isso a nossa ciência é uma ciência muito primitiva extremamente primitiva e que está distante dessa natureza espiritual você vê que agora se tenta fazer uma ponte até eu faço parte desse movimento de físicos tentando fazer a ponte entre ciência e espiritualidade mas é uma coisa um pouco complicada porque a ciência foi feita para a matéria ela não foi feita para o espírito sabe mas só que a ciência ela começa a ter alguns problemas graves de entender a matéria exatamente porque a matéria não é matéria porque a matéria é espírito então eles estão começando a entrar em conflito a própria ciência não acha saída para as suas equações mais não há grandes descobertas na ciência e a maior descoberta que vai acontecer na ciência é a descoberta do espírito aí todos os parâmetros mudam porque quando você descobre o espírito aí você constrói uma máquina para conversar com o plano astral ou o plano astral dá a abertura para os espíritos materializarem e conversarem com a gente o problema é que pela lei do karma nós estamos restritos a essa condição de consciência porque se o plano espiritual quisesse esses espíritos de luz e os ascensionados materializavam aqui e agora e conversavam com nós e eles davam a palestra senão eu e aí vocês vão ver que os ETs iriam pousar em praça pública e as naves sofisticadas iriam fazer uma intervenção mas não fazem por quê? a grande pergunta dos ufóricos por que os ETs não pousam aqui? por que não vem conversar? não vem conversar porque o comando não permite esse comando não permite porque nós estamos sob a lei do karma nós temos que passar por ela vivenciar ela antes de uma intervenção superior porque senão gente a mudança não é real interna a mudança é forçada de fora isso não é crescimento espiritual crescimento espiritual é quando você decide transformar sua vida quando você decide transformar sua vida pela sua própria inteligência pelo seu próprio esforço pela sua própria busca isso sim é crescimento real agora não adianta vir um ser lá de fora e impor pra você uma nova lei uma nova regra uma nova você não fez nada você foi obrigado a fazer e no planeta kármico no projeto kármico isso não funciona nós temos que fazer nossas próprias mudanças nós temos que acreditar na luz nós temos que ter consciência de que a luz caminha lado a lado conosco ok então voltando este grupo de almas específicos que foram transmigrados do sistema capelino para a terra né começaram a encarnar pouco a pouco mas vocês tem que entender que esses espíritos vieram pra um resgate kármico mas eles morriam e voltavam pra cá pra sua própria horda com o passar dos milênios passa mil anos dois mil anos três mil anos eles deixam alguns capelinos vêm de lá que já não estava na experiência kármico que se mistura e encarna aqui pra missão esses trazem grandes descobertas grandes ciências grandes revelações e você começa a ter um crescimento muito avançado vai chegar um período aqui ó mais ou menos uns 500 anos antes 10 mil a civilização chega no top com a ciência com a tecnologia muito muito mais avançada do que hoje a terra experimenta mas aí o que acontece quase que 5 mil anos e reencarnações sucessivas já estava na hora deles principalmente de uma elite de espíritos capelinos começarem a retornar ascensionar eles não podiam encarnar mais porque já cumpriu seu resgate na terra então quando isso começou a acontecer o comando encerra o projeto eles encerram o projeto e pegam o número de almas que ainda tem resgate cármico eles tem que transmitir vai fazer exatamente com o que eles vão para outro projeto a pergunta crucial é vocês sabem o que está acontecendo em capela hoje hoje pode ter duas situações capela pode estar novamente num projeto cármico denso como a gente ou pode estar num projeto luminoso muito mais avançado do que nós numa face a estar cheirando essa é uma revelação que em breve a gente fará e é interessante olha isso que eu vou dizer muitos desses homens altos dois metros e meio de altura dois metros e meio que nos acompanham nas experiências nossas são irmãos capelinos não estão encarnados não tem nada a ver com a terra eles só são missionários com alta tecnologia com alta ciência operando no plano dos ascensionados e dos superiores que a serviço do projeto terra porque essas almas e muitas dessas almas às vezes vivenciaram aqui então eles sabem muito bem o que nós estamos passando aqui é sentido na pele que nós estamos vivendo aqui então por isso hoje nesta condição de mestres da luz e servidores do comando astar eles estão aqui para abrir essas portas estão com naves espaciais que eles materializam no espaço e são os destruidores nossos e vocês acham que são seres que estão invadindo a terra alienígena não muito pelo contrário são seres de um alto compromisso com toda a história do planeta terra porque eles sabem muito bem o que é que nós estamos passando nessa condição kármica quanto é difícil carregar esses corpos densos e quanto é difícil viver nas trevas desse mundo sem o conhecimento vivendo apenas o universo de nossas emoções porque nós não temos sabedoria nós só vivemos o universo de nossas emoções e os conflitos gerados pelas trevas você vê que as trevas é puro conflito puro conflito 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 quando a luz acontece a gente sai desse nível de conflito tão cedo como a outra esfera mas enquanto estivermos nesse nível de conflito sob a lei do karma sem a interferência das forças espirituais superiores e quando ela acontece ela é de maneira sutil alguns tem o contato não é a massa não é aberto os discursadores aparecem no céu mas não tem o diálogo claro convencendo a humanidade que eles estão aqui então porque nós estamos ainda sob uma lei muito rígida onde cada alma aqui encarnada necessita viver o seu resgate mas está chegando ao fim esse período novamente o ciclo planetário da terra está terminando essa operação que aconteceu em capela é muito colocada nos textos bíblicos antigos como uma operação chamada separação do joio e do trigo que o apocalipse fala muito onde virá julgar os vivos e os mortos Deus virá julgar os vivos e os mortos como se fosse um julgamento não é bem assim mas naturalmente cada alma tem em seu bojo o seu estágio evolutivo a marca está na testa por isso que Jesus fala da marca na testa quem tiver a minha marca na testa será salvo vamos dizer isso na verdade é a questão de como está o seu chakra frontal como esse chakra está brilhando mais aberto ou não você sabe o nível de consciência da pessoa o nível de espiritualidade dela essa é a marca quem tiver com a consciência mais aberta o chakra vai estar mais aberto e naturalmente a marca já está estabelecida no teu ser você vai ser separado por essa condição por a sua vibração a sua vibração espiritual te coloca deste ou deste lado da balança aconteceu isso em capela essa é uma operação muito comum por isso que os antigos mestres videntes e o próprio Jesus podiam saber que isso iria acontecer no futuro porque isso é um plano o projeto terra é planejado do começo meio e fim e esses avatares que tinham contato com os ascensionados com os planos superiores conheciam o projeto desde o início até o fim e sabiam que nesta época específica essas transformações seriam necessárias tá porque você está percebendo que o nosso planeta está se agravando muito as relações humanas armas nucleares até os dêndios né mas uma hora vai explodir isso aí o Oriente Médio dá um caos vocês vão ver que está tendo uma guerra civil em Israel mas não com os israelenses mas com os palestinos vocês vão ver se o Hamas realmente assumiu o poder de vez e tirar esse Abbas de lá tirar esses moderados que estão lá no poder vocês vão ver o conflito feio com Israel que vai acontecer quando o verdadeiro o Hamas assumir totalmente o governo palestino e essa história já está quase acontecendo esses dias o que está acontecendo em Israel quase que uma guerra civil entre os palestinos porque existem duas forças na palestina né que é o moderado que é o movimento do Hamas que é o movimento de extrema esquerda mesmo ali na palestina que não pode nem ver Israel e não reconhece o estado de Israel jamais que é acabar e exterminar o estado de Israel no mapa né então nós estamos podemos estar vivendo prestes a assistir um grande conflito planetário que seria um holocausto nuclear e o início de um grande conflito que poderia colocar a humanidade Terra num período de transição planetária muito sólido né então basicamente é isso que eu queria colocar sobre os capelinos e sobre os exilados de Capela eles tem uma relação muito importante com a Terra e sem dúvida nenhuma essas almas que vivenciaram esse período mais afastado aqui que fizeram a civilização Atlante e certamente logo após a civilização Atlante muitos capelinos continuaram sob a lei a estar para fazer o seu resgate para a luz e esses seres entraram na luz e esses seres não mais retornam a planos densos da matéria por isso esses espíritos hoje podem estar novamente em missão na Terra nesses níveis aqui com os ascensionados porque você só conhece o centro ascensionado né que a tradição esotérica fala aí mas você não sabe quantos milhares e milhões de almas estão operando nessa dimensão e a maioria delas pode não ser da Terra a maioria delas pode ser de grupos extraterrestres a serviço do comando planetário para organizar os bilhões de almas que estão nessa etapa porque segundo Chico Xavier hoje nós temos atualmente encarnado na Terra cerca de 6 bilhões de almas né na superfície no astral segundo Chico temos 10 bilhões de almas desencarnadas entre umbral pelo umbral e esse plano vocês imaginem como que tem que ser a organização aqui no plano astral os governos para organizar todos esses bilhões de almas e decidir quem encarna onde encarna e como é uma experiência trabalhosa tem muito serviço lá de lá porque as pessoas acham que vão morrer e vão descansar né ou vão entrar naquele céu bucólico dos crentes né que tudo leão mano todo mundo tocando ar aquela coisa chata terrível né mas na verdade a coisa é muito diferente a morte é apenas em grande parte um desligamento do corpo e você continua existindo porque eu vivo essa experiência sempre quando eu saio do corpo à noite eu saio do corpo eu estou aqui mudou nada minha inteligência continua a mesma minha visão de mundo continua a mesma só amplia-se um pouco mais você pode viajar você pode subir das cidades astrais se você souber como for levado por dias senão o indivíduo anda por aqui ele fica tão perdido aqui quando ele estava vivo vivo ele tinha aqueles problemas perdeu o corpo ele continua com os mesmos problemas sabe a morte é um negócio tão engraçado que a maioria dos espíritos que morrem não percebem morreram de tão simples que é tão natural que é a coisa as pessoas acham que morreu é um puta de um chão não é nada o cara acorda tudo lá o que foi onde eu estou o que aconteceu e aí vim e morri principalmente quando vê o corpo dele está arrebentado lá quando é um acidente alguma coisa assim entendeu mas é uma surpresa a morte é uma surpresa né portanto nós temos que encarar essa nossa experiência aqui na terra de uma forma muito mais avançada de uma forma muito mais transcendental e de uma forma muito mais exotérica ok então em resumo o que nós poderíamos estar falando sobre os exilados de Capela sobre este grupo de almas que saíram do sistema capelino para viver uma experiência kármica lá há 15 mil anos atrás fazendo a grande civilização Atlântica tá o seu projeto terminou por isso não há nem quase poucos vestígios sobre civilização Atlântica nós temos as grandes pirâmides como construções daquela época nós temos muita tecnologia que foi retirada da terra porque não poderia um o novo período kármico que vem na idade da pedra de novo não poderia subir com umas cidades avançadas na superfície da terra com alta tecnologia de povos anteriores tá então o planeta é limpo e preparado para uma nova fase para uma nova horda de almas que vão chegar e assim que funciona o planeta tem que receber um palco de eventos que é modificado reestruturado de acordo com as necessidades das almas que ali vão vivenciar suas experiências o éden o paraíso perdido da bíblia pode ter certeza nunca foi na terra é um paraíso perdido de dois aspectos de um sistema distante capela e também de um nível de consciência da luz aqui sim é o paraíso para as almas é o céu quando você sai dessa condição e se inscreve num projeto denso você sabe que você vai descer e vai esquecer então isso também é uma perda do paraíso mas não é uma expulsão do paraíso né na verdade você sabe o seu trajeto pela matéria como deve ser efetuado quando você escolhe descer a matéria se envolver pela fisicalidade de corpos densos isso já restringe profundamente o grau de liberdade que a alma tinha a alma não flutuava não voava não fazia o diabo quando você assume um corpo você restringiu tudo isso você é obrigado a lutar pela sobrevivência a lutar pela comida né então essa é uma experiência que o corpo físico nos proporciona e quando você é alma simplesmente você não consegue viver uma experiência você não sabe o que é medo o que é coragem você não sabe o que é morte entendeu você não sabe o que é medo da morte você não experimenta isso mas através de um corpo biológico você experimenta sensações que nunca a alma vivenciou antes quando estava nos planos espirituais porque ela é eterna ela não morre ela é uma consciência parte integrante de uma consciência maior parte integrante de uma essência do divino é óbvio vocês não vão me perguntar mas ela é se Deus nessa história toda Deus está muito lá em cima ou está em nós depende como você olha mas esses comandos planetários são comandos planetários vocês tem que entender que esses comandos planetários estão dentro de galáxias e você tem bilhões desses comandos e aí você tem que entender que tem uma hierarquia cósmica muito mais superior acima disso tudo até chegar no grande coordenador geral de tudo isso que é uma coisa muito grandiosa por isso eu sempre digo nas minhas palestras se você quer rezar e pedir ajuda pede para o ano passando desocupado não vai pedir para Deus que Deus tem muito o que fazer lá em cima não vai ficar para atender o choramingueno de um humano aqui na terra e aquele senhor da vingueta perdi o emprego Deus dá-me arrumar um emprego aqui na terra Deus está preocupado com um monte de coisas galáxias lá em cima quando você reza vai ser sempre o espírito daqui que vai te ouvir e vai tentar te ajudar pode ter certeza não é Jesus não é Deus não é ninguém é sempre alguém que está trabalhando o seu comando carmico aqui muito mais próximo de você do que esse Deus que você construiu e idealizou na sua cabeça que certamente vai estar errado tá bom você pode rezar para Deus para Jesus mas quem vai te atender vai ser um umas entidades que estão por perto de você ali que vão estar cientes da tua experiência planetária da sua experiência do seu tá certo é como você escrever agora uma carta para o Lula Xangre ele vai pegar a sua carta e vai resolver o seu problema de emprego aqui em Nimeira você acha que a escola vai ter tempo é isso deu então essas questões importantes nós temos que nos raciocinar agora nós temos que entender qual é o nosso papel dentro desse contexto como um todo tá ok então pessoal bom então muito obrigado a todos namastê e até o próximo encontro e até o próximo encontro O que é isso?